É difícil a gente falar, porque a gente sempre vai falar a mesma coisa, que é uma honra, né? Tudo lá é uma honra, é um privilégio. Mas realmente, primeiro eu sempre quis muito fazer uma novela de época depois de crescido, que já fiz uma novela que foi Cirana de Pedra, mas eu era muito garoto. Então eu sempre quis muito fazer uma novela de época. E Éramos Seis foi um sucesso, assim, com atores excepcionais, assim. Então pra gente tá sendo uma honra enorme estar podendo reviver esses personagens que já foram vividos e tentar trazer aquela qualidade, mas com frescor diferente. Então é um desafio a mais, além de criar um personagem, é criar um personagem tão bom quanto, mas não igual, com frescor. Então, muito bom. Vai ser muito bom. Eu procurei não me prender muito ao que eles fizeram, justamente pra poder não ficar muito igual. Porque como foi muito bem feito, a gente acaba pegando muito e acaba não trazendo um Julinho diferente. E eu acho que, principalmente nessa novela, o Julinho tá um pouco diferente. Até pela autora, até pelo que tá sendo criado, no meu ver, o Julinho é um pouco diferente. Então eu tô tentando... O desafio, na verdade, tá sendo fazer um Julinho diferente, assim. Um Julinho, de repente, um pouquinho mais malandrinho, um Julinho um pouquinho mais à frente do tempo, assim. Mais sagaz, com umas visões mais espertas, assim. Mais rápido, um pouco. Não que ele não fosse, mas eu acho que é um pouco... É isso. É difícil, porque é o mesmo personagem, né? É difícil a gente falar, ah, eu vou fazer uma coisa muito diferente, porque é o mesmo personagem. Mas sempre tentar trazer essa coisa diferente, sempre tentar trazer algo a mais, assim. Na verdade, eu ouvi mais pra poder entender como é que era o comportamento da época, como é que a novela era retratada, como é que era aquele mundo, né? E aí foi isso que eu falei também. Eu ouvi alguns, mas também não quis ficar vendo muito. Depois da novela, eu já comecei a pesquisar não só a novela, mas no Google, imagens, vídeos daquela época. Justamente pra não me prender muito ao que foi feito. E partir do zero pra poder fazer uma novela nova. Mesmo que ela já tenha sido feita, fazermos uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, foi mais isso. Foi mais pra poder pegar uma aspiração, não em si dos personagens da novela, mas sim da época. Entendeu? Então, foi mais pra isso que eu fui ver mesmo. Essa troca é essencial, porque, assim, ele vai ser... Eu vou ser ele mais velho. Então, são comportamentos, são pequenos gestos que, às vezes, a gente não... Diretamente a gente não percebe, mas indiretamente tá lá. É uma coçada no nariz, é uma mexida na orelha. São pequenas coisas que, mesmo a gente crescendo, a gente não muda tanto. É só você pegar vídeos seus de quando você era pequeno, quando eu era pequeno. A gente repete certos movimentos, certos pensamentos, certos olhares. Principalmente o olhar. O olhar é uma coisa que fica muito. Então, esse trabalho é muito importante e muito positivo pra isso. Pra gente poder identificar como é o olhar um do outro. Eu pego um pouco dele, ele pega um pouco de mim e, assim, a gente vai criando o olhar do Julinho. Com essa mistura. Entendeu? Então, isso é importantíssimo. Se não, fica um fazendo o Julinho e o outro o Julião. E aí, não sai nada. De certa forma, eu tenho muita coisa pra viver e, ao mesmo tempo, eu também já tive muitas fases. Eu acho que o Julinho tá passando por uma fase que eu realmente passei um pouco mais na adolescência. Que é a fase do frescor. É a frase do querer entender o que é. Entender o que é que o irmão mais velho tá fazendo. Querer entender o que aquilo é. O que aquilo o outro faz. O que acontece se eu fizer isso. O que acontece se eu fizer aquilo. Então, é aquela fase. Apesar do Julinho ter 20 anos. Naquela época, 20 anos, apesar de ser mais maduro em certos pontos. Ele não sabia tanto como era o mundo como, hoje em dia, uma pessoa de 20 anos. No caso, eu como 22 anos. Então, eu sou dois anos mais velho do Julinho. Mas, eu acho que o Julinho se identifica mais com o André de, de repente, 17 anos. O André que tava querendo descobrir mais o mundo. Entender como é que era. E aí, perguntava pros meus amigos mais velhos. Pô, você foi pra tal lugar? E aí, o que que acontece? Como é que foi? O que que faz? Ah, não, André. Calma. Isso aí você não pode ainda. Ah, vamos pra tal festinha. Eu nunca fui muito de festa. Inclusive, quando eu fiz 18 anos, eu quase nunca fui em festa. Mas, quando a gente é mais novo, a gente fica querendo saber. Ah, como é que foi tal festa? Mesmo que, quando eu fizer 18 anos como eu fiz, eu não fui em festa nenhuma. Mas, tem essa coisa de querer saber, querer entender como é que é. Então, eu acho que, de repente, essa é uma semelhança, assim, do Julinho com o André. Diferença, não sei. É muito difícil falar sobre semelhança e diferença do personagem. Porque o personagem é um indivíduo à parte, assim, da gente, sabe? É lógico que a gente sempre leva um pouco do ator pro personagem. Mas, é muito difícil ficar pontuando situações porque é a vida dele, entende? Então, a vida dele é o que tá sendo escrito, é o que tá sendo criado. É complicado. Mas, eu acho que um ponto semelhante, a gente pode falar isso, assim. Um ponto diferente, tá? Vamos falar só pra ter. Um ponto diferente é que o Julinho, ele é um pouco galanteador, assim, sabe? O Julinho é um... Por isso, até que eu falei um pouco, ele é muito sagazinho, assim. Então, ele tá com uma menininha aqui, mas ele já tá de olho na outra. E aí, ele solta uma piadinha pra aquela outra. Então, e eu nunca fui muito assim. Eu sempre fui mais quietão mesmo. Então, talvez tenha esse ponto de diferença, assim. E aí, ele...